Em Governador Valadares, no bairro Parque Fraternidade, dois jovens, um de 19 e outro de 15 anos, foram detidos pela PM. Os militares foram acionados porque os dois estariam na porta de uma escola da rede estadual, cada um com uma faca, dizendo que iria pular o muro da instituição. Tudo teria acontecido por causa de um desentendimento entre outros alunos e alunas da escola. Os responsáveis de algumas vítimas e dos suspeitos foram chamados. Com a ajuda da direção escolar, a situação foi controlada para ser resolvida, então, na Delegacia de Polícia Civil.